...19, com vocês, Renata Brasil! Boa noite, gente! Está todo mundo feliz aí? Que coisa boa, nessa sala linda com a gente bonita! Desejo a vocês uma noite maravilhosa, cheia de energia, cheia de coisa boa, porque 2019 está chegando com muita fé, com Deus no coração, a gente tem tudo o que a gente quer. Beleza, criança? Quero ver todo mundo dançando hoje. Ana Brasil Gril, vamos embora, que hoje pode! O que é isso? Olha, menina, dá pra dançar Vem, tem a mirada e eu tava E o mundo vem Mostra-me o caminho que eu vou E diz Tô louco, parece que me mata Eu sei a verdade Vou me acercar e vou agarrar Só tô pensando e já te lê o fogo Oh, yeah Já, já me estamos cantando Mas que eu não faço Todos os sentidos é passar de mar Quero começar os acertos Assim diz Despacitos Quero respirar o corpo despacitos Como na cabeça de tu lado é lindo Quero ver as coisas quando está A mãozinha, mãozinha Despacitos Quero respirar o corpo despacitos Como na cabeça de tu lado é lindo Quero ver as coisas quando está Como na cabeça de tu onde está Quero respirar o corpo Quero respirar o corpo É assim Derramei na sua casa Os zonas de perigo Mas tão pelo que eu desisto Pela mina bendita É assim Quero que venha Tira e desce Vem mexendo É assim Fazer que o corpo para mim Não faz Quero que eu não vou dar a boca Porque eu não tenho que saber Eu estou É assim Ela está malícia Ela está malícia Passa 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 É assim É assim É assim Passa É assim É assim Passa É assim Passa 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 Eu quero É assim É assim É assim É assim Deja-me lá se passam os anos de perigo Até provocar distritos Brindar vida bendita E escasitos que de mentirar Teu corpo escasitos Porque na cabeça de toda avenida As vezes é só um manuscrito E escasitos que de mentirar Põe a vela e vai no ator Entra no carro A mesma coisa Não se tira o leitinho da perda A carolho de cabelha da perda A carolho de cabelha da perda A carolho de cabelha da perda Não se tira o leitinho da perda A carolho de cabelha da perda Aproveitar a vez Fica louca nessa boca A carolho de cabelha A carolho de cabelha da perda A carolho de cabelha da perda A carolho de cabelha da perda E vai! Fica louca, louca A carolho de cabelha da perda Luka, louca Luka, louca Luka, louca Luka, louca Luka, louca Luka, Luka, louca Porque só eu sei, ele não tem merecer E fingir ficar em cima desse burro Esquecer a sua presença, ele não tem nenhum Deixa esse cara de nada Esse é o pedaço que eu preto E tá errado, essa vida não é de te recordar E o passado, e o dia a dia vai chegar E o dia a dia vai chegar, e o dia vai chegar, e a gente Põe aquela regra e o cartão Eu trago o carro Olha amiga! Eu te cortei uma data, eu vou cozinhar a noite pra mim Tá errado, eu vou rezar a perda A moradia da arte, e a dor, e a dor, e a dor, e a dor Eu vou rugar Eu sei que é grande, eu sou que é grande Se quer chutar, eu não sou que é grande Tá cheio de nada de hoje no dia Você já tá feliz Mas tá cheio de história E não tem arte Tá com vingade Mas você tá aqui no mundo Se você não tem Eu vou te dar Não vou te espelhar Eu cheio a te ouvir Eu não sou mulher de adorar Você é pra me cara Eu não sou mulher de adorar Vem na sua cara Vem na sua cara Vem na sua cara Eu vou te dar Vem na sua cara Eu vou te adorar Vem na sua cara Tem festa no candeal Tu que não cangerei Eu vou te comer, te bau Toca samba pra você Tem festa no candeal Tu que não cangerei Eu vou levar Que levada louca Levada louca Tchau, levada Tchau, 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 tchau Que levada Tchau, tchau, tchau Levada louca pra dançar Shake, 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 shake Shake, shake, shake Shake, shake, shake Shake, shake, shake Tem festa Tem festa no candeal Bato no quilo pra gerê Eu vou levar Não vamos poder aelfная L gusta, shake, shake, shake Levada louca Onde vai Onde vai Orde ao longo Não vai Tchau, 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 tchau Shake 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 Que vasco do mundo Vem festa no canjo e rau Marquinhos pra refrigerão Eu vou levar meu tea Eu tô pensando pra você É festa no canje rau Marquinhos pra refrigerão Eu vou na minha frente Para você Mas eu que quero �ando o beijo Que eu vou pegar O amor é o correto Chegueiro é sacarão Bate, bate, bate Levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Levada louca, levada louca, levada louca pra dançar